Radar Esportivo Especial Oi turma, tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Radar Esportivo Especial, o Portal Galera Mix. E lembrando que estamos aqui no YouTube, no canal do Galera Mix no YouTube, então você pode se inscrever aqui no canal do Portal Galera Mix, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar e também a moçada do site do portal galeramix.com.br. Bom, hoje o nosso tema, o nosso Radar Esportivo Especial vai falar sobre os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Jogos Paralímpicos de Tóquio, em que nós tivemos Brasil com a melhor campanha dessa história, igualando também o desempenho do Rio, mas na quantidade de ouros, a gente, por exemplo, foi muito bem, inclusive, assim como em 2012, em Londres. E para conversar com a gente aqui, o nosso amigo Teco Barbero, de novo, vai vir bater um papo aqui com a gente, já é da casa. Ô, Teco, tudo bem, tudo certo, um abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Gustavo, para a galera do Radar, é sempre muita satisfação a gente vir aqui comentar mais um pouquinho sobre o esporte, e dessa vez falando aí do esporte paralímpico, que deu um verdadeiro show das Paralimpíadas de Tóquio. Então, muita satisfação, estamos aqui mais uma vez. Pois é, 72 medalhas, sendo 22 de ouro. Nós tivemos aí medalhas, um número muito interessante, e o Brasil confirmando tudo aquilo que já era esperado, cumprindo o seu objetivo de ficar mais uma vez entre os 10 melhores, entre as 10 melhores delegações das Paralimpíadas, o Brasil ficou com a sétima colocação. É lógico que não há uma disputa para ver quem vence, mas isso é contabilizado na questão do quadro de medalhas, isso em Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos também, né, Teco? Esses números que mostram que o esporte paralímpico brasileiro está indo muito bem, né, Teco? Pois é, Gustavo. Isso mostra que o esporte paralímpico do Brasil ele é uma verdadeira potência olímpica, né, para você ficar ali entre os 7 melhores países do mundo, e aí não quer dizer, como você muito bem colocou, não é uma competição, mas existe essa amostragem para a gente ver qual é o comportamento dos países. E a gente ficou atrás ali de países muito grandes e de países com potencial econômico muito maior do que o do Brasil, né? Então, isso enche a gente de orgulho, porque mostra que o trabalho vem sendo muito bem aplicado, né? E coincidência ou não, né, Gustavo? Apesar do Brasil já ser uma potência há um bom tempo, os resultados só melhoram a partir do momento que se monta ali o centro paralímpico, né, em São Paulo. Isso trouxe uma grande oportunidade para todo esporte paralímpico brasileiro que tem lá um lugar para treinar e ter boas condições de treinamento para se preparar, não? É verdade. O CT paralímpico, né, o centro de treinamento paralímpico, que é em São Paulo, tem hoje uma grande estrutura, é uma das melhores estruturas do mundo, né, para você ver a força que o Brasil tem, né? E o CT paralímpico foi, sem dúvida alguma, esse sim foi um grande legado, né? E que está proporcionando, ajudando a gente a ter esses resultados que a gente teve, não só em Tóquio, já na Rio 2016, né, e, enfim, o Brasil trabalhando muito bem, com atletas jovens, inclusive, né, enfim, a gente está vivendo um momento bastante especial e algumas modalidades, elas são um verdadeiro show à parte. É uma verdadeira festa de medalhas, né? Ô, Teco, o que dizer do atletismo? Ah, o atletismo foi... espetacular, né, cara? Pois é, não só com disputas muito interessantes para nós, não é só porque o Brasil ganhou, mas porque houveram disputas ali muito boas, né, as disputas assiadas, a gente teve ali grandes destaques no atletismo, com todo tipo de medalha, né, nós ganhamos todas, né? Ganhamos ouro, ganhamos prata, ganhamos bronze, né? Tivemos até algumas coisas que não acontecem em toda hora, né? Nós perdemos uma medalha porque rompeu a... o que segura, né, o acompanhante, né? Rompeu a guia, isso, rompeu a guia e perdemos uma medalha por isso, o que mostra que realmente o desempenho esportivo do Brasil tem sido cada vez melhor, né? Nós temos excelentes lugares de treinamento para os atletas aí do atletismo, especialmente, né? Não só o Centro Paralímpico, mas em vários estados do Brasil a gente tem bons lugares, né? Temos aí em Santa Catarina, temos lugares, no Nó, enfim. Isso mostra que o trabalho, mais uma vez, né? O segredo para um país ser vencedor do esporte é o trabalho, né? O trabalho de base, é o incentivo. E o Brasil vem conseguindo isso e o atletismo, né? É uma das modalidades mais procuradas pelas pessoas com deficiência para quererem disputar. Não, é bem isso. É verdade. Até porque... Bom, o atletismo, ele é... Ele é, nas Olimpíadas, ele é o esporte nobre. E na Paralimpíada, não é diferente ir para o Brasil. Ele está ali, ele é um dos carros-chefes. Até pela festa de medalha. A gente teve vitória em 5 mil, prova de 5 mil metros, 1.500 metros, 400 metros, 100 metros azul. Por exemplo, o caso do Petrúcio Ferreira, que é o homem mais rápido, né? É brasileiro na T-47, ali na questão de classificação para membros inferiores, né? Atletas que têm deprência de membros inferiores. E aí, assim, você vê a arremesso de disco, enfim, uma coisa, uma coisa, assim, impressionante, o Brasil ganhando muitas medalhas, né, Teco? Assim, em todos os tipos de provas possíveis e imagináveis, né? Pois é, o Brasil disputa tudo que existe no atletismo, e é, assim, 80% das provas do atletismo, o Brasil sempre é candidato a medalhas, né? Teve um fator aí que a gente não entendeu, né, que foi no lançamento do disco, teve uma desclassificação, né, que eu acho que isso precisa ser colocado, porque não foi mostrado, o vídeo foi pedido, inclusive, pela seleção brasileira, isso não foi mostrado, então, ao mesmo tempo que a gente enaltece aqui todo o trabalho maravilhoso que se faz desde as Olimpíadas e para as Olimpíadas, né, pela festa do esporte, a festa precisa ser transparente, né? Então, fica aí essa ressalva, mas a participação do Brasil, especialmente aqui no atletismo, né, é sempre muito boa, e o Petrúcio é o fenômeno, né, é o homem paralímpico o mais rápido do mundo, né? Então, isso precisa ser valorizado, lembrando que a prótese que ele usa é cara, então, é um esforço muito grande, tecnologia envolvida, enfim, tudo isso mostra, mais uma vez, o valor que o esporte tem na vida das pessoas e que o Brasil vem buscando essa campanha cada vez melhor. É, você falou, inclusive, né, da questão da prova, né, por exemplo, a situação do Thiago, que seria a 23ª medalha, né, de ouro, quer dizer, um ouro que virou bronze e ninguém entendeu, né, houve um recurso feito pela delegação chinesa e que desconsiderou o melhor lançamento do brasileiro, e, sinceramente, ninguém, acho que ninguém entendeu ali o que aconteceu. Eu acho que algumas coisas nas Paralimpíadas, né, precisam ser melhor explicadas, porque, tá bom, a China entrou com recurso, né, pedindo para desconsiderar, o brasileiro perdeu a medalha, um ouro virou bronze e explicação, quer dizer, qual foi a explicação para isso? A gente... Pois é, e no mínimo mostrar o vídeo, né, Gustavo? Pois é. A questão é essa, né, porque se... Aliás, depois a gente vai comentar isso. Exato. Aliás, a gente vai comentar isso, eu acho que isso é um problema das Paralimpíadas, mas depois nós vamos comentar isso. Nós vamos comentar isso, mas, no mínimo, no mínimo, né, porque fica, e ninguém aqui está dizendo que o Comitê Paralímpico Internacional, né, ou, enfim, alguém não foi, né, não houve um procedimento adequado. Não é isso. Agora, a partir do momento que você não mostra, né, você não explica o que aconteceu e por que que esse lançamento, ele foi desconsiderado, me parece, né, me parece algo assim que fica, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha e fica com aquele questionamento. E aí você levanta tudo quanto é tipo de hipótese. Então, acho que isso, de fato, deveria ter sido mostrado e melhor explicado, porque ninguém até agora entendeu, Tego. Pois é, e se você tem os recursos de transparência, né, fica sem questionamento. Por que não mostrar? É simples, né? Uma coisa é não ter o recurso, outra coisa é você tem o recurso, ele está à disposição e, por algum motivo, ele não é mostrado e não é atendido o outro recurso. Ora, se atende um recurso de mudança, por que não atender o recurso de transparência das provas? Então, é uma coisa, é uma linha de pensamento muito simples que a gente espera um dia poder compreender. Pois é, e aí, nesse sentido, a gente vai, por exemplo, trazer aqui alguns destaques de alguns atletas. Eu acho que a gente não poderia deixar de destacar o Yeldsen Jax. Yeldsen Jax, deficiante visual da classe T11, ou seja, tracking, né, de tracking de pista e 11, no caso, na questão da funcionalidade, da deficiência, né? É deficiante visual o Yeldsen Jax. Ele, inclusive, teve conquistas de várias medalhas e conquistou a centésima medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos, né, na história do Brasil. Então, ele conquistou a medalha de número 100. Até a participação desse atleta é um atleta você ganha a centésima medalha de ouro de um país, é algo que já vai ficar para a história marcada para sempre, Então, imagina o orgulho que ele está sentindo de ter conseguido esse feito, né? E é um atleta que a gente sabe que vinha treinando forte, é um atleta que realmente tinha, estava ali no quadro entre os favoritos para brigar por esse ouro e fez um grande trabalho e trouxe aí a centésima medalha para o Brasil, né? Então, vai ficar marcado para sempre na história por ter conseguido isso. Pois é, e muito marcado, acho que foi realmente uma campanha interessante, eu acho que tem que daqui a gente fazer uma menção, ela que tem 56 anos, foi campeã medalhista, né? Foi medalhista no arremesso de disco, a Pety Gomes com 56 anos, que espetáculo interno. É isso que faz o esporte maravilhoso, né? Então, uma pessoa com essa idade disputando com pessoas muito mais novas, né? E consegue esses defeitos, né? Então, isso é que faz o esporte ser o que é, né? Então, maravilhoso como é e que transforma a vida das pessoas e principalmente das pessoas com deficiência, né? Que tiveram suas vidas transformadas por meio do esporte. Verdade, verdade. Acho que é muito interessante essa campanha e a Pety Gomes realmente muito bem, muito bem e sendo campeã, acho que, né? O Petrúcio dispensa qualquer tipo de comentário. O Petrúcio é uma coisa uma coisa espetacular. Esse, certamente, é o grande nome do atletismo paralímpico brasileiro hoje. Na verdade, eu diria mundial, né, Gustavo? Hoje ele é mundial. Ele é a fera. É, hoje ele é a fera, né? Não digo hoje, né? Acho que ele já vem aí de alguns anos buscando o espaço dele e nas últimas Paralimpíadas, né? Acho que desde 2012 ele já vem nesse crescimento e agora está lá no ápice da carreira, né? Acredito ainda que vai ter mais um tempinho aí que a gente vai ver ele dominar as pistas. É, é o que tudo indica, né? O Petrúcio vai vai seguir na vibe aí porque é uma realmente uma prova espetacular os 100 metros que é os 100 metros que é a prova do atletismo enfim, a prova nobre, né? Porque a prova de velocidade é é é o homem mais rápido do mundo você vê algo em torno de 10 segundos 11 é uma coisa espetacular né? O que a gente viu e vê nesse tipo de prova né? Então é sem dúvida alguma os 100 metros é sempre um grande atrativo né? Em qualquer Olimpíada e nas Paralimpíadas também não é diferente aí a gente tem olha gente é uma infinidade de medalhas de gente se destacando no atletismo de gente que é é sabe você tem grandes atletas a você vê a Thalita Simplício conquistando uma 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 prata né? a Thalita de 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 Natal né? A a carioca também a a a a Juliana da Silva né? Ganhando bronze enfim gente tantos atletas tantos atletas que a gente tem e que fizeram uma campanha e hoje o Brasil é o país a ser batido no atletismo eu pelo menos assim é é quase todos os pódios né? Boa parte dos pódios nós tínhamos atletas brasileiros Teco é uma coisa que deixa qualquer um de queixo caído né? Com certeza o Brasil já já vem nessa toada aí há pelo menos três Paralimpíadas né? E eu acredito que vai continuar isso é o Brasil tá tá renovando né? Vem vindo aí novas feras né? Então acredito que o Brasil no atletismo em várias provas vai continuar chegando firme aí nos pódios né? A gente tem Estados Unidos também brigando forte né? E é isso que enche a gente de orgulho porque a gente briga com Estados Unidos briga com China briga com Rússia né? São países que são o recurso é muito maior né? E a gente tá lá pelo talento do nosso atleta a gente consegue fazer a diferença Muito bem Bom a gente deu esse destaque aqui pro atletismo vamos falar da natação porque a natação é um outro é um outro show a parte são 23 medalhas conquistadas nesses Jogos Paralímpicos 8 medalhas de ouro 5 pratas e 10 e 10 bronzes olha a natação também correspondendo mais do que nunca as expectativas né? e aí na natação a gente vai falar disso mas você vê um 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 encerramento de ciclo mas ao mesmo tempo uma sucessão muito interessante vindo por aí né? Pois é Gustavo a natação assim como atletismo é um esporte muito forte nas Paralimpíadas e a gente deve muito a esse fenômeno né? que a gente viu durante 4, 5 Paralimpíadas né? que é o o Daniel Dias ele realmente conseguiu ser o melhor nadador do mundo aí por muito tempo e isso fez o que? fez com que outros se inspirassem e aí a gente conseguiu ter o que você acabou de falar a gente conseguiu ter uma renovação de de novos atletas né? e o que eu acredito que vá manter o Brasil na briga né? claro que o que aconteceu nessa última Paralimpíada a gente não vai ter mais né? já vamos falar sobre isso mas eu acredito que essa renovação vai continuar brigando talvez não tenhamos aquele fenômeno mas a gente vai continuar brigando forte pois é e aí vamos destacar aqui alguns atletas eu quero é a Caroline Santiago da classe S12 para deficientes visuais né? S Swimming 12 no caso a questão de deficiência visual de 11 a 13 são atletas DVs ou deficientes visuais e que ele tem algum resíduo visual né? e a Caroline conquistou 5 medalhas 3 ouros 1 prata e 1 bronze que olha que atleta espetacular nós vimos nas piscinas de Tóquio que atleta na natação feminina ela ela literalmente mandou na parada mandou na parada ela realmente é trouxe né? e ajudou a natação feminina a conquistar importantes feitos nessas Paralimpíadas de Tóquio meu amigo Teco Barbero pois é no masculino a gente teve Daniel Dias ela agora está fazendo toda a diferença e deve ser aí a nova inspiração para a natação tivemos no masculino e agora vamos ter no feminino esperamos que ela continue nessa mesma torrada com esse mesmo nível para as próximas então isso é maravilhoso né? maravilhoso ver o desenvolvimento da natação feminina que durante muito tempo teve muita dificuldade não teve destaque e agora vem se encontrando aí e brigando firme para cada vez mais medalhas é brigando firme mesmo brigando firme e conquistando essas medalhas a gente viu a a Carolina Santiago realmente indo muito bem tivemos Gabriel Bandeira ganhando ouro também importante né? e falando em Gabriel tem um aqui que está todo mundo de olho nele né? está todo mundo de olho nele que é o Gabriel Araújo o Gabrielzinho e que muitos já estão dizendo que é o novo né? o grande nome da natação paralímpica brasileira a partir de agora até pelo desempenho dele nessas nessas paralimpíadas com três medalhas mas é é claro a gente precisa ver o que vamos ter e como vai ser nas próximas competições mas ele está pintando muito bem meu amigo Teco Barbero pois é Gustavo o Gabrielzinho ele pintou muito bem vamos continuar observando só acho que a gente não pode pôr o peso do Daniel Dias nele tem que deixar as coisas fluírem então vamos torcer por ele nos próximos campeonatos que ele vai disputar e aí sim acompanhar o desempenho para a gente ver se realmente daqui a três anos em Paris ele vai manter o mesmo desempenho mas pelo que ele demonstrou aqui ele tem total condição vai inspirar aí todos os olhares para cima dele mas é importante que ele tenha essa tranquilidade que ele não queira ser o novo Daniel Dias já na próxima Olimpíada para Olimpíadas porque senão ele mesmo vai colocar essa pressão e não é bom então vamos deixar que as coisas fluam tem que ser o Gabrielzinho mesmo isso é o Gabrielzinho mesmo ele tem que ser o Gabrielzinho não tem que querer ser o Daniel Dias e não tem que carregar esse assunto é porque a gente já vai comentar Daniel Dias eu acho que é uma é uma coisa é um fenômeno daqueles que a gente não sabe quando ou se é que vamos ver novamente né mas o Gabrielzinho de fato muito bem destacar aqui catarinense o 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 e teve também medalhou nesses jogos paralímpicos nadador atleta de Joinville e Santa Catarina também tendo aí o nome importante na natação tem nomes importantes né mas conseguiu aí medalhas também nesses jogos paralímpicos participou de revezamento participou enfim foi muito bem e e também dando orgulho aqui pro nosso pro nosso estado né pro nosso estado o o o o o o o atleta tivemos ainda o 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 belarmino cego também ganhando medalhas eh importantes participando de revezamento eh a a natação também construindo uma história uma história né de 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 muito sucesso você tem Felipe Rodrigues enfim você tem eh muitos nomes interessantes mas aí não dá pra você não falar desse que é o maior não só da natação mas é o maior atleta paralímpico e olha acho que é o grande atleta é o grande fenômeno é assim aquele que realmente é raro de você ver e que encerrou o seu ciclo encerrou o seu ciclo chama-se Daniel Dias ô Teco falar o que de um cara que tem 27 medalhas pois é é muito difícil a gente fazer qualquer comentário né pro cara que ganha 27 medalhas eh em paralimpíadas que eh dominou aí a natação durante muitos anos não tinha discussão a prova com Daniel Dias era assim eh será que ele vai pegar ouro era só era só esse comentário porque não se discutia nem se ele ia pro pódio né então realmente a gente viu um talento aí da da natação vai ser difícil alguém chegar no mesmo nível dele portanto como eu comentei não esperem isso assim tão cedo pode acontecer mas não vamos levar isso né tanto no masculino quanto no feminino porque esses são momentos raros né que acontecem e a gente viveu isso com Daniel Dias eu tive a honra de fotografar o Daniel Dias então é o cara assim super tranquilo pois é então eu fiz um trabalho em 2011 para as paralimpíadas de 2016 né e o Daniel Dias pousou para uma grande revista do Brasil né a revista Isto É eles criaram a revista Isto É 2016 e aí eles levaram na época os cinco melhores para-atletas do Brasil para serem fotografados e eu tive a honra de ser o chefe de ensaio né fazendo as fotos então de Daniel Dias entre outros como a Idênia também estava naquele grupo isso a Idênia Garcia estava naquele grupo então tive aí a honra de fotografar esses dois monstros aí do esporte né e o Daniel Dias ele já era muito bom e conseguiu ficar ainda melhor né da época que eu tive contato com ele então assim enche de orgulho o Brasil por tudo que ele conquistou pela pessoa que é né tá parando porque agora quer ficar com a família né e merece aí todos os elogios por tudo que fez pelo Brasil uma pessoa que não desistiu pra quem não sabe ele tem uma deficiência múltipla né física então assim a vida dessas pessoas não é fácil né e ele se encontrou pelo esporte venceu por meio do esporte e agora passa o bastão aí pra outras pessoas e mais do que justamente ele foi o nosso porta-bandeira na cerimônia de encerramento né fazendo aí mais do que justa a homenagem a ele é não poderia ser diferente não tinha uma outra pessoa pra ser o porta-bandeira da delegação brasileira no encerramento dos Jogos Paranímpicos se não o Daniel Dias porque o Daniel Dias ele ele realmente fez deixou o seu legado e vai né continuar contribuindo ele tá num conselho né agora numa comissão num conselho de exa de atletas né paralímpicos que reúne grandes nomes e óbvio que o Daniel Dias por ser o grande e talvez o maior né que a gente tem não só da natação mas em questão de medalhas o Daniel realmente é uma coisa espetacular né o Daniel faz parte e e outra coisa que acho que engrandece muito o feito o Daniel Dias o técnico é que inclusive esse ciclo paralímpico foi um ciclo não só por causa de questões sanitárias mas foi um ciclo muito conturbado com relação a classificação do comitê paralímpico internacional a classificação das funcionalidades né das deficiências né das classes e o próprio Daniel foi afetado nós tivemos um problema com André Brasil que era outro é outro grande nome e que não pôde é é é é é participar e e o Daniel também foi afetado com isso e ainda assim conseguiu conquistar medalhas então você vê o o atleta gigantesco que é o Daniel Dias né pois é e isso é de novo né a gente tem que cobrar aqui porque esse tipo de mudança de critério né feito assim de repente é ruim né isso foi o pessoal disse que foi em cima da hora né assim um pouco um pouco nos meses de antecedência isso não foi bom pra ninguém né pros atletas e mesmo assim no caso do Daniel ele conseguiu trazer aí medalhas de bronze e você vê tivemos atletas prejudicados porque não puderam nem ir então assim foi uma paralimpíada que teve esse agravante né dificultando a vida dos atletas né tivemos aí as condições sanitárias também dificultando treinamentos né foi preciso que governos fizessem interseções ali pra que o Brasil pudesse treinar né escolher uma cidade e aí houve um problema com sanitário e todo mundo ficou impedido de treinar enfim uma coisa que esperamos que não aconteça na próxima mas que serve aí de aprendizado pra que as autoridades saibam levar isso de uma maneira melhor que não prejudique os atletas é verdade os atletas tiveram né um ciclo mais longo mas essa questão sanitária atrapalhou bastante e agora meus amigos Paris é logo ali então o tempo vai ser muito curto a gente já vai ter competições daqui a pouco porque a coisa vai seguir a coisa vai seguir e lógico a natação brasileira fazendo seu papel e Daniel Dias assim como a própria Edenia Garcia que é o nome também da natação feminina que mesmo com todas as dificuldades que a natação feminina teve ela estava lá ela estava lá então você vê a qualidade dos nossos atletas e como está a gosto da gente comentar e falar sobre eles né vamos aqui teve um o judô paralímpico conquistando três medalhas é e uma prata e dois bronze um ouro e dois bronze e uma e uma dessas medalhas inclusive foi para Alana Maldonado né lembrando que o judô né nas paralimpíadas ele é disputado apenas por atletas com deficiência visual são as categorias B1 B2 e B3 B1 é para o cego total né ou seja aquele que não tem não tem praticamente nenhum resíduo visual B2 e B3 já são para pessoas que tem um pouco mais de divisão e a Alana Maldonado foi a campeã né ganhou aí na categoria até né na sua categoria importante resultado um ouro para o judô feminino um feito importantíssimo não então mais um grande feito né o Brasil tem por tradição fazer bons atletas no judô tanto nas olimpíadas quanto nas paralimpíadas né judô é um esporte bastante praticado no Brasil e a gente fica o que dizer né mais um feito que o Brasil faz é continuar brigando pelo pódio né então a gente teve a vitória dela poderíamos ter tido mais né acho que o desempenho do judô sempre ele é palpável aí de ter um desempenho bom conseguimos esse ouro mas a gente sempre espera mais brigas aí pelas medalhas né mas eu acredito que ela vai continuar para as próximas também ser a favorita aí para conseguir mais ouro ela já tinha sido prata na Rio 2016 e agora né vencendo em Tóquio e deve continuar sem dúvida alguma atleta importante teve a Meg também medalhista de bronze e a Lúcia Araújo também conquistando aí uma medalha importante né medalha de bronze também a Lúcia Araújo que tinha sido prata né aqui na na Rio 2016 né bacana essa medalha né então é importante importantes resultados mas poderia ter sido melhor tínhamos o Antônio Tenório participando né não foi assim aquela né aquele momento para o Tenório mas o Tenório teve um ciclo teve um ciclo difícil né Tenório o Tenório teve esse ciclo muito difícil né para essa Paralimpíada mas ele é ainda um dos grandes campeões né do Brasil não sei se ele vai ter condição ir para o próximo mas eu acredito que só dele ter conseguido né por as coisas que ele dificuldade que ele teve ele conseguiu ir mas realmente você vê o masculino a gente não teve nenhum grande destaque quem sabe na próxima quem sabe na próxima acho que isso é um trabalho importante um dos pontos e nós vamos precisar atacar vamos lá para o hipismo porque teve medalha de prata né com Rodolfo Rodolfo e até fugiu aqui a memória o sobrenome dele né mas ele conquistou essa medalha de prata no hipismo que campanha também pois é o hipismo que é um esporte bastante difícil de ser praticado aqui no Brasil é um esporte caro e toda a medalha que vem para o Brasil a gente tem que valorizar justamente por essa dificuldade que existe para a gente praticar esse esporte você precisa de uma estrutura grande ainda mais para a pessoa com deficiência no esporte sem deficiência já é difícil com deficiência ainda mais difícil então essa medalha tem um peso muito importante por isso tudo verdade bocha paralímpica também trazendo medalhas importantes meu amigo teco barbeiro aliás a bocha é que ela é disputada exclusivamente em cadeira de rodas né e assim é uma modalidade exclusiva dos jogos paralímpicos né não é uma competição ela é uma modalidade convencional né do esporte convencional também só que a gente não vê ela nas olimpíadas né no programa olímpico diferentemente do programa paralímpico e o Brasil se dando bem também viu teco pois é né a bocha que é um esporte super tradicional aqui no Brasil né antiguíssimo aqui trazido aí pelos italianos e aí a gente vê o Brasil tendo um grande desempenho no paralímpico né que bacana um esporte que apesar de ser tradicional não é tão praticado hoje em dia né mas no para no para de esporto ele é uma potência aí de prática e portanto propício aí a ganha de medalhas muito bom a gente via muita bocha nos bares né nos bares e canchas né enfim na da questão convencional mas é de fato o o Brasil indo muito bem teve também boa participação no alterofilismo né Brasil tendo a Mariana ganhando uma medalha importante um ouro e sendo campeã né medalha importante o alterofilismo também no programa paralímpico teto pois é a Mariana que é daqui da da minha região né próxima aqui a Sorocaba interior de São Paulo fazendo aí um grande trabalho né conseguindo esse feito incrível porque é um esporte que apesar dele ser a execução ser simples mas é um esporte pouco praticado com pouco ou nenhum incentivo né aqui no Brasil então a gente fica muito feliz com esses resultados tivemos também o Bruno Carras né disputando também no alterofilismo também outro atleta aqui da região então assim a gente vê que as paralimpíadas elas são muito democráticas porque propiciam que esses esportes que não são tradicionais no meio da sociedade brasileira acabem trazendo grandes resultados para nós então a gente fica muito orguloso e espera que a Mariana ela está toda empolgada e já tem competição aqui acho que um mês aí ela tem competição então ela já está se preparando e é muito bacana ver todo esse esforço é muito legal mesmo o alterofilismo Brasil mandando bem vamos falar de tênis de mesa tênis de mesa que foi uma campanha inclusive muito interessante né nós tivemos uma prata com a Bruna Alexandre aqui de Santa Catarina né no tênis de mesa conquistando uma medalha importante né uma medalha importante né e representando também Santa Catarina a Cátia Oliveira também sendo medalhista nos Jogos Paralímpicos e ainda além das medalhas no tênis de mesa individual né feminino nós tivemos no feminino a medalha de bronze na competição por equipes onde nós tivemos a Bruna também participando junto com a Daniela e com a Jennifer Parines né também disputando aí a competição Brasil indo muito bem no tênis de mesa Ah muito bacana não Gustavo e o legal é que a gente tá vendo aí todos os esportes que a gente citou até agora a participação feminina só aumenta e só melhora tá a gente fica muito feliz e orgulhoso em ver esse crescimento né do esporte na categoria feminino também trazendo cada vez mais bons resultados pro Brasil é no Brasil estamos ainda na questão de 38% 40% de participação feminina mas é um número que tende né e acredito que seja o comitê paralímpico brasileiro isso deve ser algo que vai também se trabalhar nos próximos ciclos afinal de contas a grande intenção tanto na questão de Olimpíadas do Comitê Olímpico Internacional como do Comitê Paralímpico é que a gente tenha o mesmo número de 50% de homens e 50% de mulheres participando das competições e acho que isso é uma coisa que tá vindo e que há também uma cobrança muito forte né Tego Isso o Comitê Olímpico Internacional tá cobrando forte né tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas eles querem essa igualdade a gente vê que isso tá subindo esperamos que em Paris isso seja ainda maior não sei se já vai ser em Paris que a gente vai ver essa igualdade mas eu acredito que é uma tendência porque não só o Comitê Mundial tá cobrando mas os países estão entendendo que isso é importante enfim a gente espera que não precise ser cobrado né que as coisas aconteçam naturalmente porque as oportunidades são iguais é isso que todo mundo quer Perfeito Perfeito muito bem colocado Canoagem e né no caso do Remo também o Brasil indo muito bem nas Paralimpíadas também bombando o Brasil gostou de conquistar medalhas né né Teco como brincou o narrador Cléber Machado né o Brasil é o país da canoagem né tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas né então é muito legal porque de novo né mais um esporte que é pouquíssimo praticado aqui e a gente vê esses resultados só isso de orgulho a gente espera que esses esportes cada vez mais ganhem adeptos né e aí quanto mais pessoas praticarem mais chances a gente vai ter de revelar novos talentos e aí continuar esse ciclo vitorioso em Olimpíadas e Paralimpíadas verdade vamos falar então da esgrima em cadeira de rodas esgrima em cadeira de rodas onde nós tivemos o Giovanni Guissoni ganhando também uma medalha de prata aliás a esgrima ela é disputada exclusivamente por atletas em cadeira de ódio o Brasil conquistando o Giovanni já é um atleta experiente já vinha de outras conquistas e foi bem foi medalha de prata também aí na esgrima né Té isso o Giovanni que salvo engano ele já vem disputando desde 2012 já vem trazendo resultados e só está evoluindo quem sabe na próxima ele consegue trazer um ouro é o que a gente espera aí do Giovanni para a taekwondo também estreando para a taekwondo também estreando e vamos fazendo bonito né Teco impressionante maravilhoso né o esporte que é bastante praticado aqui no Brasil né esportes marciais são muito bem aceitos aqui no Brasil e não é diferente comparar de esportes e a gente tem o resultado tá aí né e é muito legal a gente ver cada Paralimpíada e cada Olimpíada estreando esportes novos a gente fica feliz com isso porque o esporte ganha notoriedade e é o caso aí do Paratai Kondô e o Brasil chegando firme muito bem Brasil chegando firme mais uma vez e é claro competições aí importantes né agora vamos falar de competições e modalidades coletivas né lembrando que de modalidades coletivas o Brasil hoje não participa por exemplo do basquete em cadeira de rodas né o Brasil não participou o Brasil não conseguiu vaga acho que também vai ser uma questão importante para o comitê paralímpico trabalhar isso também é uma questão que nós vamos ter que ver como que vai ser daqui pra frente mas o Brasil teve medalha também de bronze no vôlei sentado feminino vôlei sentado né feminino no Brasil teve medalha de bronze ganhou do Canadá pro 3-7-1 no masculino o Brasil também disputou bronze só que aí perdeu pra Bósnia né na decisão do bronze vôlei sentado que os atletas tem também dificuldades né de locomoção né mas por exemplo foi um jogo com seis jogadores né muito parecido assim regras algumas regras semelhantes ao vôlei convencional é uma melhor de 5-7 5-7 sendo a maioria deles até 25 a única exceção tiebreak que vai a 15 né assim como no vôlei convencional e o Brasil conquistando medalha no vôlei sentado feminino pois é tanto o feminino quanto o masculino ganhando ganhando força né indo disputar medalha o vôlei feminino teve um resultado melhor conseguiu bronze e poderia ter conseguido ter um resultado melhor porque vinha jogando bem acompanhei alguns jogos e vinha realmente jogando muito bem e você tem pra quem nunca assistiu um jogo de vôlei acertado recomendo porque é um jogo de vôlei tá é os jogos são são bem disputados vale a pena acompanhar e é bacana tem as histórias do pessoal que disputa ali muito boa histórias de de superação mais uma vez movidas aí pelo que o esporte pode proporcionar então parabéns às meninas parabéns aos meninos que disputaram também e a gente espera sempre que na próxima a gente consiga um resultado ainda melhor agora vamos falar aqui de uma competição que foi uma competição importantíssima e que muitas pessoas conheceram e tiveram um contato maior agora nesses jogos paralímpicos pela visibilidade que teve já era uma modalidade muito praticada por pessoas com deficiência visual essa é uma modalidade exclusiva do programa ela não é uma modalidade adaptada ela é uma modalidade que foi criada para pessoas com deficiência para o programa paralímpico ela é exclusiva do programa paralímpico que é o caso do gol na verdade foi criada para reabilitação de soldados etc depois que se tornou um esporte mas ela é uma modalidade exclusiva do programa paralímpico que é o gol e o Brasil modalidade jogada por deficientes visuais é uma quadra semelhante a quadra de vôr e aí você tem três atletas cada equipe sendo que os três atacam e defendem uma bola com guiso e o Brasil indo muito bem no feminino o Brasil ficou com a quarta colocação no gol o feminino o Brasil não conseguiu ter uma medalha foi uma campanha com pouco mais dificuldade as meninas mas já no masculino o Brasil foi medalha de ouro no gol e olha esses jogos de gol era uma adrenalina para quem acompanhou pela primeira vez e pensou isso e jogos muito interessantes né Tego pois é Gustavo o gol é um esporte bastante interessante o objetivo é marcar os gols que são do tamanho dessa largura da quadra para quem não acompanha e aí como todos atacam e todos defendem o jogo ele é muito dinâmico né então você tem essa esse lá e cá e não foi diferente com o gol masculino que realmente fez jogos muito interessantes disputado outros ganhou com tranquilidade né o gol o Brasil já é uma potência há muitos anos né Gustavo desde que ele foi aí criado o Brasil sempre entrou forte nos campeonatos que existiam aí ele se tornou um esporte oficial do comitê paralímpico e aí disputa as olimpíadas ele já faz alguns anos e o Brasil estava sempre disputando sempre com jogadores de destaque né nós temos muitos campeonatos aqui de gol e é um esporte que vale a pena né a gente gostou muito do espaço que foi dado a ele na visibilidade aí da televisão é muito interessante mesmo a gente vai comentar sobre isso né mas o gol tendo o seu momento espetacular né só se a gente ir para o último esporte lembrando que Tijucas teve um atleta participando que foi o Imanitu Silva no tênis e cadeira de roda o Imanitu não conseguiu avançar né mas foi um atleta catarinense também e da nossa cidade aqui né que participou pela segunda vez né já havia participado na Rio 2016 participou dessa competição também né dos Jogos Paralímpicos de Tóquio agora em 2021 né e a gente espera vê-lo em Paris em 2024 afinal de contas dizem que Paris é logo ali e a gente quer chegar lá agora é não dá pra gente encerrar sem falar desse que é um dos esportes premium que é um carro-chefe e que é uma dinastia brasileira né é uma dinastia é um reinado absoluto brasileiro né uma modalidade onde nós nunca perdemos uma partida em Paralimpíadas em cinco vezes que o futebol de cinco sim senhoras e senhores o futebol de cinco o futebol para cegos está desde 2004 no programa Paralímpico né então é a quinta vez que o programa Paralímpico conta com essa competição e sim o Brasil nunca perdeu um jogo né e é o pentacampeão né no futebol de cinco no futebol para cegos nas Paralimpíadas em cinco competições em cinco edições o Brasil ganhou todas elas sem perder nenhum jogo e nessas Paralimpíadas o Brasil venceu todas as partidas e não levou nenhum gol bom é e teve inclusive disputou uma final com os hermanos vencendo por um a zero num golaço do Nonato que foi um dos destaques aí da seleção brasileira de futebol de cinco junto com Ricardinho junto com Jefinho mas o Nonato nessas Paralimpíadas foi decisivo e aquele golaço coroando aí o Brasil nessa final vencendo por um a zero mas Teco cara dizer o que da seleção brasileira de futebol de cinco então o Brasil como você muito bem colocou ele é a maior potência do futebol de cinco que o mundo já viu então a gente vem muito feliz porque o ciclo se renova e o futebol não só o resultado mas a qualidade do futebol se mantém então desde lá da primeira Paralimpíadas até hoje a gente consegue manter a mesma qualidade revelar jogadores e aí o resultado não pode ser outro senão cinco medalhas em sequência esse recorde fantástico de vitórias e a gente vê a qualidade do jogo do Brasil muito não tenho o que dizer o time é muito bem arrumado todo mundo sabe o que tem que fazer e a gente tem essas revelações agora o Nonato foi artilheiro da competição é muito bacana fica aí o convite para outras oportunidades quem não conhece ainda o futebol do cinco vai gostar de acompanhar e mais uma vez parabéns a seleção brasileira e a gente espera mais uma vez que continue esse incrível trabalho e que em Paris que venha o Hexa queremos o Hexa olha ficamos mal acostumados ficamos mal acostumados agora queremos o Hexa em Paris né e como você falou muito bem um ciclo que sempre se renove com muita qualidade vale destacar o campeonato brasileiro de futebol do cinco é o melhor campeonato do mundo né onde todas essas feras jogam se enfrentam né outros jogam juntos no campeonato brasileiro de futebol de cinco né com as equipes que ali participam então é um o Brasil é uma potência é a maior potência o país a ser batido no futebol de cinco lembrando que o futebol de cinco ele é exclusivo hoje né apenas no masculino inclusive tem estão tentando né é criar por exemplo competições vai ter o mundial de futebol feminino feminino tá com um pouquinho de dificuldades né é mas também é uma outra situação que nós possivelmente vamos ver no futuro né com competições e aí vamos ver como que como que vai ser também né Teco então é uma uma possibilidade que a gente tem não a gente espera que isso realmente aconteça e lembrando que os nossos adversários aí na final os argentinos muitos deles se não todos jogam aqui no Brasil também né pra ver o nível de competição que a gente tem aqui a gente espera que o feminino um dia chegue também nesse patamar né é a gente espera que hajam equipes né e já convidamos aí a todos que puderem aí pra incentivar o esporte sem dúvida Teco é qual é o balanço o que que dá pra fazer né o que o que você acha né o Brasil claro uma campanha extraordinária mas esperar o que a partir de agora esperar o que que nós devemos manter aonde que você acha que é é nós enfim devemos melhorar Bom acho que o principal ponto a ser melhorado é como você bem colocou aí é no basquete né que a gente não conseguiu estar lá né então é um ponto que precisa ser realmente revisto entender o que aconteceu pra que na próxima esteja lá contrasta muito com o futebol que é só manter o mesmo nível que a gente vai continuar sendo essa potência a natação a gente espera que agora sem Daniel Dias a gente fica na expectativa pra ver o que vai acontecer e pra que a gente continue brigando por medalhas precisa que os campeonatos sejam fortes precisa que haja um incentivo né pra que essas revelações continuem aparecendo e a gente continue tendo boas condições isso vale pra todos os esportes a gente espera também que a preparação possa ser melhor né já que todo mundo foi prejudicado então a gente não quer que isso aconteça em Paris a gente espera que seja um ciclo normal de preparação isso acho que vai fazer muita diferença inclusive a gente viu várias quebras de recordes nessas nessas Paralimpíadas e a gente espera que isso se supere ainda mais em Paris e esse objetivo de toda todo o evento é esse né é melhorar e superar os recordes a serem batidos né e a gente espera que o Brasil consiga manter uma delegação mais ou menos desse tamanho ou até aumentar né se não me engano foi a maior delegação que a gente já mandou sem contar do Rio que foi aqui em casa então isso mostra que a gente vem ganhando força e vem ganhando condições de mandar os atletas né então e a gente espera que o Comitê Paralímpico Brasileiro continue levando o trabalho a sério né o presidente é o Israel e parece que vem fazendo um bom trabalho claro em frente a dificuldades como todo mundo mas de novo o Brasil deu um salto depois que criou o Centro Paralímpico isso mostra que a estrutura faz muita diferença se a gente continuar oferecendo boa estrutura boa condição de treino e tranquilidade para os atletas o Brasil vai assim continuar brigando ali por esse sexto sétimo lugar nas Paralimpíadas que representa muito porque todos os países que estão à minha frente oferecem condições muito melhores e aí eu acho que tem uma questão também que é importante é a gente também proporcionar mais acesso acesso a mais pessoas com deficiência ao esporte porque nós somos essa potência o Brasil tem uma grande campanha tem uma estrutura também que ajuda principalmente no questão do CT paralímpico a gente tem ainda dificuldades com relação a políticas públicas de também oferecer o acesso ao esporte a pessoas com deficiência porque não é em qualquer lugar né diferentemente de pessoas que não tem nenhuma limitação física ou sensorial ela pode por exemplo jogar um futebol na rua ou em qualquer escolinha de futebol o que é diferente das modalidades adaptadas modalidades paralímpicas que exigem outras situações então também é uma questão essa questão mais da ponta né Teco que também pode ser um pouco claro não só o comitê paralímpico que o comitê paralímpico embora ele faça a captação mas aí a questão do alto rendimento talvez também você ter isso como política pública né não tem a dúvida é preciso criar de novo como eu comentei a estrutura para que essas pessoas possam ter condições de praticar o esporte como você falou para jogar futebol de 5 não dá para jogar na rua então você precisa criar essa estrutura para continuar revelando e tantos outros esportes que precisam de uma cadeira que não é a cadeira que a pessoa tem em casa não dá então assim tudo isso todo esse conjunto precisa ser incentivado seja pela parte privada seja pelas políticas públicas dentro daquilo que é possível dentro desse trabalho dentro desse trabalho em conjunto para que o Brasil continue vencendo no esporte e melhorando a qualidade de vida sobre tudo isso né melhorando a qualidade de vida das pessoas com deficiência isso é o mais importante porque o esporte ele não melhora só a vida da pessoa não melhora só a questão até algumas vezes financeira mas ela pode propiciar outras coisas para essa pessoa para essa criança que começa no esporte e depois até pode migrar para outros meios e assim conseguir também uma qualidade de vida melhor é o resultado ele vai ser muito uma consequência do que do trabalho que é feito agora Teco para nós encerrarmos eu acho que esse também é um tema importante que nós acompanhamos observamos muito atentamente né é a cobertura que foi feita dos Jogos Paralímpicos para situar o torcedor nós tivemos a cobertura na TV aberta por parte da TV Brasil que transmitiu né emissora pública da EBC né emissora do governo federal né que transmitiu mais uma vez os Jogos Paralímpicos né já desde a cerimônia já desde os primeiros dias transmitiu todas as competições tinha os direitos a a TV Globo na TV aberta TV Globo na TV aberta também a Globo fez né uma cobertura e claro com um grande momento que foi a os Jogos da Seleção Brasileira de Futebol de 5 a Globo exibiu ao vivo o Futebol de 5 nas semifinais né no jogo contra o Marrocos e na grande decisão o jogo contra a Seleção Argentina Globo transmitiu esses dois jogos né então o Brasil pode acompanhar na tela da Globo o o o o o o Futebol de 5 né além dos boletins enfim da cobertura Globo também tinha os direitos na TV aberta mas não eram exclusivos a exclusividade do Grupo Globo era na TV por assinatura com o Sport TV que aí fez uma cobertura mais eh extensa né uma cobertura especial é claro com diversas transmissões o pessoal pode acompanhar o GoBol né o o o atletismo né vôlei sentado para o Futebol de 5 todos os jogos aconteceram né tiveram a transmissão do Sport TV 2 né e enfim o que que você achou lembrando também até fazer uma menção aqui nós tivemos a a rádio camisa 10 quero aqui fazer uma menção também a equipe camisa 10 do rádio para desportivo é que também cobriu as modalidades né para deficientes visuais como o GoBol e o Futebol de 5 né eu quero aqui fazer uma menção também o pessoal que fez a transmissão das Paralimpíadas e o trabalho bem legal né é mas qual foi a qual foi a sua impressão Teco dessa dessa cobertura em 2021 né dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 parra 21 então Gustavo eu acho que a gente vem no caminho de evolução né a TV tá dando cada vez mais espaço e isso tá provado aí com 100 horas de transmissão feito pelo TV fechada até pelo Sport TV então isso já foi uma uma evolução e um tratamento muito bacana né com narradores e comentaristas todos conscientes daquilo que estavam fazendo tivemos comentaristas com deficiência né foram procurados aí especialistas nos esportes né então isso valorizou né não é que foi pego assim ó você quem tá acostumado com comentar o futebol dá um jeito aí e comenta esse esporte aí não né foram procurados aí pessoas especializadas né pra oferecer um serviço de qualidade narradores se áudio descrevendo essas transmissões isso foi muito bacana né tivemos abertura e encerramento com compactos na TV aberta com audiodescrição né então tivemos também a abertura das Olimpíadas com audiodescrição se não me engano no Sport TV acho que estava disponível não foi o compacto se não me engano acho que foi o compacto que estava com audiodescrição na TV aberta mas eu quero destacar isso as transmissões do futebol de 5 o horário não ajudou tanto mas era o horário previsto 5 e meia da manhã 7 e meia da manhã 7 e meia da manhã foi a semifinal e 5 e meia final final isso acho que foi muito bacana a transmissão do Everaldo Marques muito bem e levando o esporte a sério levando o esporte paralímpico a sério mostrando a importância desse esporte ser transmitido em TV aberta para que mais pessoas saibam o que é e tenham curiosidade de conhecer a vida dessas pessoas que lá estão disputando porque isso vai trazer com que vai fazer o entendimento do que é a vida da pessoa com deficiência então isso chama atenção e a gente espera que isso continue para as próximas Paralimpíadas que haja aí no mínimo esse mesmo número de horas de transmissão com essa mesma qualidade porque é isso existe um público que quer acompanhar isso e se a gente quer promover a inclusão a mídia precisa fazer a parte dela e um dos meios é divulgar isso em TV aberta TV Brasil já faz isso dentro das possibilidades mas quando você vê a maior emissora do país fazer isso mostra a importância e mostra que você vai atingir pessoas e pode inclusive mudar a forma de pensar inclusive com a campanha que o Brasil fez acho que isso vai vir para ficar a gente espera que isso venha para ficar que a gente tenha coberturas também tão interessantes quanto essa que nós vimos me atrevo a dizer que foi até melhor do que o 2016 apesar de que aí o 2016 aconteceu no Brasil mas sem dúvida foi melhor pode tem margem para crescer e acho que também a gente também vai ver algumas competições o Sport TV já faz isso também com finais de por exemplo brasileirão de futebol de 5 enfim competições nesse meio de ciclo paralímpico também que é muito importante só engrandece o esporte paralímpico meus amigos agradecer todo mundo que acompanha o Teco obrigado pela tua participação mais uma vez aqui com a gente cara Gustavo e amigos do Galera Mix eu que agradeço mais uma vez a oportunidade é sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês comentando o esporte comentando o que a gente gosta e acompanha grande abraço a todos e a gente espera voltar mais vezes aqui para falar de grandes momentos do esporte muito obrigado Teco obrigado a você que nos acompanha eu peço que se inscreva no canal no portal Galera Mix aqui ativa o sininho deixe o seu like fica à vontade comenta compartilha vem com a gente pessoal do portal galeramix.com ponto BR o nosso muito obrigado também pela audiência e claro o esporte paralímpico também é aqui no Radar Esportivo no canal Galera Mix tá bom meus amigos obrigado pela companhia pela parceria um grande abraço e lembrando sempre se está na rede é gol eu peço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto